Salve, salve pessoal, beleza? Chico Morbem na área e tamo aqui de novo hoje pra mais um vídeo, hein? E no vídeo de hoje eu vou tatuar quem? Eu vou tatuar o monstro, o monstro do CS, o monstro do CSGO.net, o monstro Saulinho da Porsche, é, eu vou tatuar o meu irmão Saulo, que já esteve aqui mês passado tatuando, fiz uma bússola com mapa e tal, muito louca nele, e hoje nós vamos fazer mais uma tatu bem louca nele ali. Eu acho que a gente vai fazer um leão, tamo pensando ainda certinho o que que vamos fazer. E já já ele vai tá aí e eu vou mostrar tudo isso daí pra vocês, todo o processo, toda a nossa resenha aqui e tudo mais, beleza? Não se esquece de escrever, não se esquece de curtir o vídeo, não se esquece de comentar aí também o que que achou do vídeo e tudo mais. Eu peço aí que vocês curtam o vídeo porque no máximo uns 10% das pessoas curtem os vídeos que a gente faz. Então, pessoal, se tu tá gostando, se tu curtiu, curte aí que isso aí ajuda bastante o nosso canal a crescer, ajuda bastante o YouTube a recomendar a gente pra mais pessoas e todo mundo ver os nossos vídeos e tudo mais. Então isso me ajuda demais, se tu gosta de mim, se tu me acha legal e tudo mais, se tu quer que eu continue fazendo vídeo, curte aí e passa pra um monte de gente, compartilha e tudo mais. Então, fica aí no vídeo, é nóis e bora! É, pessoal, chegou aqui o homem, chegou o monstro, acabou de chegar aqui, ó, vamos ver se ele vai aguentar. Nosso irmão Saulinho, Saulinho da Porta, Saulinho da Massa, Saulinho do CS, Saulinho do... É o Saulinho, né, meu? Aqui, ó, ó, chegou aí. Hoje a live vai mandar, ó, a gente vai fechar aqui e depois a gente fecha aqui, ó, e a panturrilha esquerda. Não, e vamos ver se vamos fazer o pescoço também, né, junto, né? Tá maluco? Da última vez foi assim, eu cheguei o Chicão, vamos fechar aqui e depois a gente fecha pra cá e já fecha a mão. Eu fiz essa daqui e falei, Chico, tchau. E olha que foi, ah, vou fazer todo o braço, vou fazer isso, vou fazer aquilo e se der tempo já, vamos... Cara, vamos fazer tudo, eu damos, beleza? Só vem, só vem, só parece, dá bem, vem aí, vamos começar. Vou mostrar aqui pra vocês o resultado aqui da Tatu cicatrizada, como é que ficou aqui no braço dele aqui. Faz pouco tempo já, Saulinho? Mano, acho que faz um mês e pouquinho. É, um pouco mais de um mês aí a gente fez a Tatu do braço dele e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aí cicatrizada. Aí, pessoal, ó, como é que ficou o trabalho. Um pouco mais, acho que quase dois meses mais ou menos de cicatrização. Bem. Bem cuidadinha, bem cicatrizadinha. Não tem segredo, não passa nada milagroso não, hidratantezinho já era. E agora a gente vai fazer da mão aqui pra cima, até que é assim, ó. Isso. É. Como eu falei pra vocês ali, o Saul me deu liberdade ali pra escolher a imagem e agora a gente vai dar ali. É, acabamos de colar o decalque aqui no Saulinho, acabamos de colar o decalque na mão, vamos iniciar aqui com a Tatu na mão dele aqui, ó. Mas antes da Tatu, antes de tudo, ó, já tá até cortado aqui, ó, o bolinho que ele ganhou de presente. Ó, vamos virar aqui pra o pessoal ver, ó. O rei do profite, ó, o bolinho que o Saul ganhou de presente. Vou botar a foto aí pra vocês verem como é que ficou o bolo. O que ele ganhou ali da Lavina, né, filha? Agora, peraí, deixa eu experimentar ao vivo aqui. É, é, tipo, como é que a Ana Maria Braga vai passar por baixo da mesa? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se é bom, se for ruim. Se for ruim, já fala. O pessoal tem que saber a verdade. Gostaram? Aí, ó. Nossa, mano. Ah, a Lavina vai ficar toda boa. É, pessoal, agora eu vou mostrar aí mais ou menos o processo pra vocês aí. E não se esquece de escrever, curtir, comentar, compartilhar. Porque eu quero chegar depois desse vídeo aqui. Amanhã eu quero estar com um milhão de inscritos. Quase de vocês, beleza? É nóis e faz o... Ah, peraí. Da outra vez que o Saul vim aqui, ele me deu um monte de inscritos, pessoal. Me deu muita gente. Nós fizemos o vídeo, me ergueu muito o meu canal. Agora é minha vez de dar uma ajudadinha também, né? Vamos ajudar todo mundo. Hoje eu tô com um pouco mais de inscrito e tudo mais. Então, tá aqui o link do canal dele. Vai lá e se inscreve no canal dele. Vai lá no vídeo que ele postou lá, do Daily Vlog aqui comigo aqui. E é isso aí. Vamos se ajudar todo mundo, né, Saul? Chico, eu quero ver se hoje eu vou ter muita dor, Chico. Você vai me ajudar nessa. Não, hoje eu tô sem dor, velho. Sem dor. Onde que eu vou parar? É, na mão nem dói. Mentira! É isso, galera. Tô muito duro. É nóis. Segue o Saul lá também, hein? Aí, pessoal. Vamos começar aqui na mão. Fazendo aqui, ó, umas rosinhas aqui assim na mão. E a gente vai subir depois aqui assim um leão. Mas aqui, ó, já vou avisando, né? Se ele aguentar a mão, tranquilo, velho. Tá doido. Ele vai começar... Começar no melhor do pior lugar. Vai começar na mão, porque se eu não aguentar, o leão fica pra depois. Nem começa o leão. Pelo menos a mão, vai tá top pra caramba. Tu acha que ele vai aguentar, mano? Ah, vai chorar. Fica desse lado aqui pra apertar, sabe, mano? Agora é a hora que eu boto aquela risadinha do Karina pra ser nota lá. Vai chorar. Aí, ó. Camerazinha aqui pro vídeo, pra ficar rolando o vídeo. Qualidade, hein? Gostaria de parabenizar o Chico aí pela qualidade do canal dele. Que tal, ó? É. Que legal. A gente vai lá. Tudo foco manual, pessoal. A gente é profissional, né? Não, não é Made in China que não filma aqui pra galera ver. Made in Japan. E aí, ó. Cadê? Onde é que tá a marca daquela? Ah, Made in Japan. Vai tirando. Fazendo o curso de edição ali, ó. Com o Guilherme Coelho da Rápidos Filmes. Já tô avisando aí, pessoal. É, os guris. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aí, deu uma pausinha agora aqui no trampo, aqui no Saulinho. Deu uma pausinha. O homem tá quase chorando. Tá correndo a lágrima. Nossa senhora. Ah, eu tive que trazer uma toalha aqui porque... Tá foda. Tô brincando, pessoal. Ele tá indo bem, tá indo bem. Pra mão tá indo bem. Vou mostrar pra vocês aí como é que tá ficando. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A rosinha. Mano, ó. Mano, essa parte aqui, ó. Mano, essa parte aqui, ó. É surreal a dor dela. Dessa daqui, ó. Mano do céu. Ó. Tá indo, tá indo. E infelizmente, hoje o Chico falou que ele tem um compromisso amanhã cedinho. Ele não vai conseguir tatuar tudo. Ele vai conseguir fazer só a rosa. A mão tá parecendo já uma lua de boxe, já. Parece um pãozinho francês. Olha a diferença de uma lua. Tá amado, hein? Tchau, tchau. Então, pessoal. Acabamos aqui de finalizar o trampo aqui no meu Mano Saulo. Finalizamos a mão dele aqui, ó. Fizemos uma rosinha assim na mão. Então, louca pra caramba. Quantas horas o tatu. Fala, galera. Verdade. 4 horas e 15 somente pra fazer as rosas na mão, pessoal. É. 4 horas e 15. Ó os detalhes também da rosa. Só pra fazer a rosa. Vocês vão ver agora aqui no final do vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou esse trabalho aí pra vocês. É por isso que não deu tempo pra fazer. Não deu tempo, não. Não dá. Na verdade, não dá. É que nem sempre falam, né? Tipo, tem que fazer com calma. E eu queria fazer a parte de cima. Aí eu falei até pro Saulo. Se fosse fazer tudo, teria que ser dois dias pra poder fazer, né? Com a parte de cima junto. Que agora... São que horas? Meia-noite. Uma, é quase. Meia-noite pouca já. Meia-noite pouca. A gente... Que duas da tarde. Já é meia-noite pouca. Então é todo um processo pra poder fazer uma tatu grante. E é isso aí. Vamos fazer com calma agora. É a mão dolorida, viu? Porque você ficou tatuando a mão, já vai com psicológico bom, viu? Porque... É um dos piores lugares, né? Essa parte aqui, ó. Senhor da glória. Então, pessoal. Agora, acho que mês que vem, lá pro outubro, a gente vem. Vamos fazer o leão ali na parte de cima ali. E a gente vai subindo até fechar o braço todo. É. É, depois fecha aqui. Fecha aí. Depois vai pras costas, peito, perna, rosto, pescoço, cabelo. Cabeça. Depois eu rabo a cabeça e faço uma assim. Quando não tem mais lugar. Então tá aí. Curtiu então, Saulo? O que que tu achou? Gostei. Agora o próximo vídeo vai ser eu tatuando o Chico. Isso aí. Vamos fazer uma Saulo me tatuando. O que que vocês acham? Saulo me tatuando. Fala aí. Meu Deus, que pô. Vou fazer uma pizza em mim. Imagina. É, pelo menos é fácil. É um negócio fácil, né? Então, pessoal. Se tu gostou aí, deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve lá no canal de Saulo também, que tá aqui o link aqui no... Embaixo aqui. Só dá. E depois que você vê no canal do Saulo, vai lá no canal da Mar lá. Escreve lá também. Segue a Luana. Segue o Marcinho. Segue todo mundo. E bora todo mundo que tá me seguindo chegar a um milhão de inscritos, seguidores e tudo mais. E é nóis. Então, cara, não se esquece de curtir o vídeo. Porque o like de vocês é muito importante pro YouTube ver que a gente é relevante pra vocês e continuar recomendando meus vídeos pra todo mundo. Recomenda também se o Saulinho é fraco ou forte. Ah, é forte, é forte, é forte. Eu não aguento tanto assim, pai. Eu não aguento tantas horas de tatu. Eu sou meio fraco, eu sou meio fraco. Eu achei que a rosa ia demorar umas duas horas. Porque tipo, a mão menorzinha, pá, umas duas horinhas. Foi quatro horas e pôr. É, é, quatro horinhas na mão. É, punk. Então tá, pessoal. É nóis. Tamo junto. E se vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau